A Minha Vida O que existe de bonito São as noites de luar Minha morada É uma casa sem beleza Rodeada de tristezas Como um jardim sem flor Meu coração não reclama Está calado Mas por dentro está baguado Por perder aquele amor Não, não vou ficar Um novo mundo Eu terei que procurar Nesta casinha Não consigo mais morar Não, não vou ficar Um novo mundo Eu terei que procurar Nesta casinha Não consigo mais morar Nesta casinha Não consigo mais morar Nesta casinha Não consigo mais morar Nesta casinha